Fala aí galera que curta o nosso canal, tudo bem? Eu sou o Bruno Barros e esse é o canal Futebol Fundo Pocense. Se você ainda não é inscrito nesse canal, clica agora mesmo aqui embaixo no botão inscreva-se. Ative também o sininho das notificações e caso você goste desse vídeo, não se esqueça, deixa aquele super like no final, tá ok? No vídeo de hoje, vamos comentar como a seleção do estado de São Paulo conquistou o título do Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais nos anos de 1922 e 1923. Ficou curioso? Quer conhecer essa história? Então, vamos nessa! 1922 no Brasil foi o ano da Semana de Arte Moderna e também o ano das comemorações referentes ao centenário da nossa independência com relação a Portugal. Foi também o ano em que pela primeira vez foi organizado o Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais. Apenas sete estados participaram e a competição contou com uma fase de classificação antes do quadrangular final. O primeiro confronto da fase de classificação deveria ser entre as seleções da Bahia e de Pernambuco que deveria ser jogado em Salvador, mas por desistência da seleção pernambucana a seleção da Bahia acabou avançando para a próxima fase diretamente. Em 23 de julho de 1922, Paraná e Rio Grande do Sul se enfrentaram no estádio da Baixada em Curitiba. O jogo terminou empatado em 1x1. Willy para os gaúchos e Arthur para os paranaenses o que forçou a realização de um jogo de desempate também em Curitiba porque viajar para Porto Alegre iria demorar muito e custava muito caro. Lembrando que nós estamos falando de um Brasil onde as dificuldades de locomoção eram imensas. A qualidade das estradas brasileiras ainda era péssima. O avião ainda era uma novidade e um luxo para poucos. Para os clubes era muito caro fazer viagens interestaduais. Por isso que na primeira metade do século passado, o foco principal dos clubes eram os campeonatos estaduais. De vez em quando um clube resolvia fazer uma excursão para um estado distante, mas era uma coisa muito esporádica. Jamais poderia ser como é hoje, que um clube joga um final de semana em Porto Alegre um outro fim de semana em Manaus, quarta-feira joga em Belo Horizonte e vai jogar depois em Porto Alegre. Isso era impossível na primeira metade do século passado. No segundo jogo, os gaúchos venceram os paranaenses pelo placar de 4x2. Gols de Xinguó, do Esporte Clube Pelotas, duas vezes. Lagarto, do Grêmio. E o Ili, do Rio Grandense de Santa Maria. Enquanto que Arthur e Zito, do extinto Britânia de Curitiba, marcaram a favor da seleção do Paraná. A seleção do Rio Grande do Sul tinha destaques, como o goleiro Lara, do Grêmio. E o atacante, Barros, do Internacional. Será que era meu tataravô? Olha que confronto curioso! Distrito Federal e Rio de Janeiro. Como assim? E se Brasília ainda não tinha sido fundada? Como a capital do Brasil era o Rio de Janeiro, ela também recebia o nome de Distrito Federal. Esse jogo foi entre a seleção da cidade do Rio de Janeiro, ou seja, a seleção carioca, contra a seleção do estado do Rio, ou seja, a seleção fluminense. Pra você que não sacou ainda, é porque quem é da cidade do Rio de Janeiro é carioca, e quem nasce no estado do Rio de Janeiro é fluminense. Mesmo ele sendo Vasco, Flamengo, Botafogo, não importa. A partida se deu no estádio da Rua Paissandu. Primeiro estádio onde o Flamengo mandou seus jogos de modo oficial, que por curiosidade ficava no bairro das Laranjeiras, reduto do Fluminense. A seleção carioca venceu pelo placar de 2x0. Dois gols de Nilo, jogador do Botafogo. Seleção esta que ainda tinha destaques, como Junqueira, do Flamengo, e o meia Laís, do Fluminense. Não era Luiz não, viu? Era Laís. Não era Luiz não, viu? Era Laís. Que na verdade se chamava Arthur, mas que por algum motivo que ninguém sabe qual se chamava Laís. O último jogo da fase de classificação aconteceu no dia 28 de julho de 1922, no antigo estádio da Chácara da Floresta. Primeiro estádio usado pelo São Paulo Futebol Clube. A seleção de São Paulo massacrou a seleção de Minas Gerais pelo placar de 13x0, com seis gols do mesmo jogador. Neco, atleta do Corinthians, e mais três gols do também coritiano Rodrigues. Também marcaram naquele jogo a dupla de atacantes do Clube Atlético Paulistano. Até hoje, o único clube tetracampeão paulista. Formiga, autor de um gol. E também aquele que é considerado por muitos como o melhor jogador da história do futebol brasileiro. Que inclusive marcou 45 gols a mais que Pelé. Não estou falando do Túlio Maravilha. Estou falando de Arthur Friedenreich. Que naquele dia balançou as redes adversárias três vezes. A fase final foi um quadrangular disputado em turno único nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Durante a competição, Bahia e Rio Grande do Sul não jogaram sequer uma partida em casa. Sacanagem, né? Pô, sacanagem com os caras, hein? O jogo que abriu a fase final aconteceu no dia 30 de julho de 1922 no estádio da Rua Paissandu, no Rio de Janeiro. E a seleção do Distrito Federal, ou seleção carioca, empatou em 2x2 com a seleção da Bahia. Os baianos marcaram com Pinima e Manteiga, jogador do Botafogo de Salvador. Enquanto que Zezé do Fluminense marcou os dois gols da seleção carioca. A seleção da Bahia contava com um meio campista chamado Nebulosa. Tempestade Nebulosa! Que jogava no Ipiranga de Salvador. A seleção baiana era uma seleção de grande qualidade. Até porque o futebol baiano, na década de 1920, já era um dos mais desenvolvidos do país. Tanto que o campeonato baiano foi o segundo campeonato estadual do país a ser criado. Isso em 1905, três anos depois do campeonato paulista e um ano antes do campeonato carioca. No outro jogo da rodada, a seleção de São Paulo venceu a seleção do Rio Grande do Sul por 4x2, no estádio da Chácara da Floresta, com gols de Frederreich, duas vezes, Neco e Rodrigues. Enquanto que os gaúchos marcaram com um gol de Barros e um gol contra do zagueiro paulista Bianco. A segunda rodada foi aberta no dia 6 de agosto e jogando no estádio de General Severiano, no Rio de Janeiro, a seleção carioca venceu o Rio Grande do Sul por 2x0, com dois gols de Zezé do Fluminense. No outro duelo, no estádio da Floresta, a seleção de São Paulo venceu a Bahia por 3x0, com gols de Friederreich e Neco duas vezes. Olha só que alternativo! As seleções da Bahia e do Rio Grande do Sul se enfrentaram no dia 10 de agosto de 1922, no estádio das Laranjeiras, no Rio de Janeiro, só para cumprir em tabela. E os baianos venceram a gauchada por 1x0, gol único anotado pelo jogador Pietô, do Botafogo de Salvador. Em jogo que valia o título, a seleção de São Paulo venceu a seleção carioca pelo placar de 4x1, com gols de Rodrigues, Neco e Friederreich duas vezes. Jogo também realizado na Chácara da Floresta, enquanto que o jogador brilhante do América do Rio descontou para a seleção da cidade do Rio de Janeiro. A seleção paulista campeã brasileira de 1922, no jogo final, formou com o goleiro-primo do Palestra Itália, atual Palmeiras, os zagueiros Clodoaldo do Paulistano e Bartô do São Bento da capital. Nada a ver com o São Bento de Sorocaba. Os meias, brasileiro do Minas Gerais. Existiu um time em São Paulo, chamado Minas Gerais. Amilcar e Gelindo, ambos do Corinthians. E os atacantes, Formiga, Mário Andrade, Friederreich, os três do Paulistano, Neco e Rodrigues, ambos do Corinthians. Chegava o ano de 1923. E com ele, a segunda edição do Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais, que dessa vez contaria com as presenças inéditas das seleções do Pará e de Pernambuco. Assim como a edição anterior, essa edição também contaria com uma fase de classificação. Porém, a fase final não seria disputada em um quadrangular, mas em partidas eliminatórias. Em 23 de setembro, houve o primeiro confronto da fase de classificação, que foi entre as seleções de Pernambuco e do Pará, no extinto estádio da Avenida Malaquias, em Recife, antigo estádio do esporte. Se você for de Recife, vai saber identificar. Esse estádio ficava no bairro das Graças, por trás do Museu do Estado, que fica ali na Avenida Rui Barbosa. E o esporte Recife o usou até a inauguração da Ilha do Retiro, em 1937. Para a surpresa da torcida de Pernambuco, a seleção do Pará venceu pelo placar de 2 a 0. Gols de Vadico, atleta do Paysandu, e Santana, jogador do Remo. Aquela seleção pernambucana tinha o goleiro Valença, do extinto time do Torre, o zagueiro Bebé e o atacante Pitota, do Santa Cruz, o zagueiro Alarcon e os meias Benedito e Pedro Sá, além dos atacantes Pericles e Aloísio, todos do esporte, o meia Bibi, do Náutico, e os atacantes Juju e Zé Tasso, do América do Recife. No mesmo dia se enfrentaram, no estádio Palestra Itália, a atual Arena Palmeiras, as seleções de São Paulo e do Rio Grande do Sul. Dois destaques da seleção do Rio Grande do Sul em 1923, era o atacante Geni, do Internacional, e o zagueiro Pi, do Grêmio. Treinador, o senhor acha mesmo que a gente vai conseguir ganhar da seleção de São Paulo? Claro que sim, Tchê. Eu deposito toda a minha confiança no zagueiro Pi. Ele é Pi, mas não é irracional. Mas qual esquema o senhor acha que a gente deve adotar para vencê-los? O esquema para nós vencermos aqueles paulistas de Araque? É o seguinte, na hora de defender, todo mundo toca para Pi. E na hora de atacar, professor, como seria? Bah, aí Pi toca para todo mundo, Tchê. Os paulistas venceram a seleção do Rio Grande do Sul por 4 a 1. Gols de Formiga duas vezes, Bartô e Netinho, jogador do Paulistano, enquanto que Geni descontou para a seleção do Rio Grande do Sul. No mesmo dia, ocorreu no estádio das Laranjeiras, estádio do Fluminense, o duelo entre a seleção do Estado do Rio ou a seleção Fluminense, e a seleção de Minas Gerais. A seleção do Estado do Rio venceu por 2 a 1. O único gol mineiro foi anotado pelo jogador Osvaldo do América Mineiro. Já os gols do selecionado Fluminense foram marcados pelos jogadores Manoelzinho e Rola. Assim como o zagueiro Soda, o atacante Rola, com dois L's, jogavam no time do Meridional, antigo time do bairro de Copacabana, na zona sul do Rio. Uma semana depois, a seleção do Pará, que havia eliminado Pernambuco, enfrentaria a seleção da Bahia, e deste confronto sairia um semifinalista. O jogo aconteceu no extinto Estádio da Graça, em Salvador, e a seleção baiana venceu pelo placar de 1 a 0. Gol anotado pelo atacante Sandoval, do Ipiranga da Bahia. Aquela seleção baiana de 23 contava com o maior jogador do futebol baiano nas décadas de 20 e 30, que era o meia-pó-pó, também jogador do Ipiranga, que na época era o time de maior torcida do estado, numa época em que o Vitória não era tão popular e o Bahia ainda não havia sido fundado. O outro semifinalista sairia do confronto entre a seleção do Distrito Federal, ou seleção carioca, e a seleção do Estado do Rio de Janeiro, que havia eliminado Minas Gerais com gols de Manoelzinho em Rola. O jogo ocorreu em 7 de outubro, nas Laranjeiras, e a seleção carioca venceu a seleção Fluminense pelo placar de 4 a 1. Três gols de Junqueira, jogador do Flamengo, e um de Coelho, jogador do Fluminense. Já o único gol da seleção do Estado do Rio foi marcado por... Adivinha? Ele mesmo, mais uma vez, o atacante Rola. Por algum motivo que a gente não sabe qual, a seleção do Paraná já estava classificada para as semifinais, e teria como adversária a seleção de São Paulo, que havia eliminado a seleção gaúcha. São Paulo e Paraná se enfrentaram no dia 7 de outubro de 23, valendo vaga na grande decisão, no estádio da Chácara da Floresta. E os paulistas venceram pelo placar de 5 a 1. Gols de Friedrich duas vezes, Netinho, Bartô e Neco para os paulistas. Enquanto que Faeco, jogador do extinto clube Britânia de Curitiba, marcou o gol dos Paranaenses. O outro finalista saiu do duelo, entre a seleção carioca e a seleção da Bahia. Essa partida aconteceu no dia 21, nas Laranjeiras. E os cariocas, com gols de Fortes, jogador do Fluminense, e Nilo do Botafogo, venceram os baianos pelo placar de 2 a 0. A grande final do Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais de 1923, foi entre São Paulo e a seleção carioca. E ocorreu no dia 28, também nas Laranjeiras. A seleção paulista venceu por 4 a 0, com um show do atleta Tatu, do Corinthians, que marcou 3 gols. O outro gol da seleção de São Paulo, foi marcado pelo jogador feitiço, atleta do São Bento. A seleção paulista, que conquistou o Bicampeonato Brasileiro em 1923, jogou a final com Primo no gol, Clodoaldo e Bartô na defesa, Sérgio do paulistano, Amilcar e Arturzinho do Esporte Clube Sírio da capital paulista, no meio campo, Neco e Heitor do Palestra Itália, Friderreich, Tatu e Feitiço no ataque. Agora a gente abre o espaço para falar de uma tragédia. O ex-zagueiro do Grêmio e da seleção gaúcha, Pi, cujo nome real era Jorge Tavares, Pi, sete anos depois, se envolveu em um acidente trágico. Jorge Pi jogou no Grêmio até 1926, quando se transferiu para o Fluminense, até que em 1930, quando o time carioca voltava de um amistoso realizado, em Teresópolis, o trem, que trazia a delegação tricolor, de volta para o Rio de Janeiro, descarrilhou, em alta velocidade, em uma curva, o que deixou 40 pessoas feridas e 8 mortos, a maioria delas esmagadas. E uma delas era o ex-zagueiro do Grêmio, do Fluminense e da seleção gaúcha, Jorge Tavares, que lamentavelmente foi encontrado com um pedaço de ferro atravessado no crânio, e teve morte instantânea. O acidente não gerou apenas comoção na cidade do Rio de Janeiro, mas também em todo o Brasil, e evidenciava a falta de manutenção, e evidenciava a falta de manutenção no transporte ferroviário da época. Bem pessoal, a intenção do vídeo de hoje, era falarmos sobre o bicampeonato brasileiro, de seleções estaduais, conquistado pela seleção de São Paulo, nos anos de 1923 e 1924. Se você ainda não é inscrito nesse canal, clica agora aqui embaixo no botão inscreva-se, ative o sininho, e se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar aquele super like motivacional agora no final, tá ok? Bem pessoal, por hoje é só, e até o próximo vídeo. Tchau!